Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, com quem fala o Fernando, vamos de acerto Corsa, esta vez uma corrida de GT3 em Silverstone, vamos acelerar a Lamborghini Huracan GT3, beleza, lembrando, esse som é em S&P, e a parecida do objetivo, é de grátis, nossa cara, com esses Corvettes são barulhinhas, eu gosto desse som do motor deles, bem forte, cuidado porque, já deve ser a quarta tentativa aqui, aí ela não ajuda muito, aí ela sempre acaba se matando e no fim acaba sobrando pra mim, hum, delícia, meiei os dois, aqui serão seis voltas, dificuldade tem, cem por cento, o carro aqui é tipo dar uma mexida que eu perdi um pouco da, da mão aqui do Assetto Quartes, faz tempo que eu mando aqui, ultimamente eu tenho andado bastante no Alta Mobilista 2 e, a forma de pilotar nos jogos são diferentes, porque são jogos diferentes, ó, vamos aí tentar, vendo que dá, vamos tentar atacar esse Bento, vamos lá, 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 vamos lá Ah mano, quase hein Eu devia ter tirado esse... Esse bagulho de indicador de aproximação Nossa, esquisito, chamando atenção Só uma paciência Alguma coisa para não errar Tá vendo? Acabei deixando muito curto mesmo Tá vendo? Linha atrás Segurar por garantia Tá vendo? 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 Não. Tá vendo? Tá vendo? É, cara, tá difícil acompanhar, hein? Só um pouquinho de vácuo. Deixa eu segurar. Isso, uma, saí bem. Isso é agora. Tá segurado porque não confio fazer essa sequência de curva lado a lado. Isso. A doação perdeu. Então, bora. Tem que estar distanciado bem. Não, não. 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 Vai, carrinho. Segura. Será que vai na saída? Isso. Ah, boa. Isso aí muito bem agora, hein? Só quero ver eu chegar nessa cima aí da frente. E aí, perto. 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 Eu quero rodar, hein? Sentir o carro escorregando com as quatro rodas. E aí, perto. E aí, perto. E aí, perto. E aí, perto. Nossa, sai bem. Dá uma segurada aqui, mano. Deixa eu manter perto. Segurar de novo. Aqui. Fazer lado a lado. Deve ser preto o bagulho. Nossa, não foi de contato. Pô, cala aí. O líder já abriu a última volta. O cara tá pilotando o suquete. Não parece mais esses caras, mano. Nunca passa pelo menos a BMW. Cuidado. Opa. Deixa eu querer. Isso, vai. A hora é agora. Quase. Mais um, mais um. Boa, mano. Logo dois, mano. Beleza. Será que dá tempo de passar pelo menos mais um ainda? As duas áudio é a mesma pintura. As duas áudio é a mesma pintura. O outro chegando. Acho que vai dar, hein? Ai, mano. Será? Tem ninguém atrás. Vou colocar aqui. Isso, vai, vai. Ah, mano. O caminho fechou bem na hora que é colocar do lado. Vai, 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 vai. Vai. O que é isso, mano? O que é isso? Passamos. Nossa, mano. Bem na última. Bem na última curva, velho. Por exemplo, em que posição? Nem vi. Quarto, mano. Você é louco. O líder tava voando baixo. Coelho já da hora, mano. Apesar de... Vou tá sem mão do aceto Corsi. Vamos dar uma olhada aqui. Qual foi esse tempo? Aqui, 59. Olha o outro aqui, 57. Porra! Eu virei... Bem acima. 2,5 na melhor volta. É, tô lento. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.